Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para trazer as notícias do São Paulo, São Paulo que entra em campo aí na noite de hoje pela Copa Sul-Americana 2023, o São Paulo vai enfrentar o Puerto Cabedio fora de casa e pode poupar alguns jogadores pessoal, pelo desgaste aí que o São Paulo tem tido, é Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, então o técnico do São Paulo Dorival Júnior pode poupar alguns titulares aí. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. Deixe seu comentário também nesse vídeo, seu comentário é muito importante, o melhor comentário eu estarei fixando em primeiro lugar. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. No Star Plus, mas também muito Sul-Americano. Hoje com rodada dupla, 7 da noite tem o jogo do Goiás, na sequência tem a partida do São Paulo, como será que o time do Dorival Júnior se prepara? Bom retrospecto do treinador em competições sul-americanas, nos mata-matas também e aí o Edu Afonso conta pra gente então se o time vai embalado ou não. Claro que vai, né Edu? É uma boa sequência aí do São Paulo também no Brasileiro. É isso Bruno, tudo bem com você? Mari, comentaristas e fãs de esportes, muito bom dia, tô aqui na porta do CT. Vai embalado sim, não carrega a mesma invencibilidade do Dorival particular, mas são nove partidas com o Dorival de invencibilidade, mais uma com o Rogério Senne, que foi justamente o último jogo dele, contra o mesmo Porto Cabelho de hoje. São dez jogos com seis vitórias e quatro empates. O São Paulo, bem na Sul-Americana, é líder com sete pontos. Se vencer, chegar a dez, praticamente garante aí classificação. Vamos lembrar que a Sul-Americana classifica dois, mas o objetivo é sempre ser o primeiro, porque ele vai direto pra próxima fase. O segundo ainda tem uma fase intermediária contra um dos terceiros colocados da Libertadores, o mata-mata. Então o negócio é tentar ser o primeiro colocado do grupo e já se garantir na próxima fase. E o São Paulo, se chegar ou se voltar da Venezuela com dez pontos, tem mais duas partidas em casa, contra os principais adversários do grupo. O Tigre, que é o vice-líder com seis, joga amanhã com o Tolima, que é o terceiro colocado com quatro pontos grandes. Hoje uma série de jogadores não deverão estar em campo em relação à vitória contra o Vasco. Bem, o Nestor não viajou, o Arboleda, que já não enfrentou o Vasco, também não viajou. Além disso, são pelo menos quatro titulares que devem ficar no banco de reservas. O zagueiro Beraldo, com uma multa recisória de mais de 320 milhões de reais. O lateral direito, Rafinha, jogou três partidas seguidas na semana passada. Também o lateral esquerdo, Caio Paulista, o Patrick Lanza deve ganhar uma oportunidade. E o Caleri também corre risco de ser poupado, ficar no banco de reservas. A expectativa, Bruno, é tentar não ter desgaste excessivo, porque a viagem começou a uma da manhã da segunda-feira, aqui saindo do CT, e terminou às quatro da tarde, quando a delegação chegou à cidade de Valência. Então foram mais de quinze horas de voo, translados, espera em aeroporto, espera no Panamá. Não teve treino, Bruno, por incrível que pareça, de sábado, quando terminou o jogo contra o Vasco. Até hoje, no horário da partida, o São Paulo não fez nenhuma atividade de campo. É tudo na base da conversa, dos vídeos, das palestras e, claro, de muita experiência do técnico Dorival Júnior, nesse tipo de competição. Nossa, é longe, hein, Mari? Mas você tem ido para a Austrália, já tinha jogado e voltado, né? Já tinha... Jogou no sábado e vai para o jogo de hoje sem treinar. Três dias só de viagem, sem treino. É, puxada. Por isso que a gente fala que o fator viagem também conta muito na avaliação. Edu, obrigada, viu, pelas informações. Você volta depois para a gente conversar mais sobre o Crespo, um Paulistão diferente, disputado sobre forte impacto da pandemia. O brasileiro acabou em 25 de fevereiro. O Paulistão começou uma semana depois. Os jogos aconteceram de 40 em 48 horas na fase classificatória. E naquela época, o Crespo conseguiu uma invencibilidade de 14 jogos. Começou no dia 10 de abril, ao vencer o São Caetano por 5 a 1. E depois de 14 partidas, terminou no dia 18 de maio, ao perder na Sul-Americana para o Racing por 1 a 0. Não tivesse perdido essa partida, a invencibilidade com o título paulista chegaria a 20 partidas. Foi uma grande campanha do São Paulo, comemorada até hoje porque foi o último título. Agora o São Paulo busca novos títulos e hoje um passo importante se conseguir a vitória para se classificar a próxima fase da Sul-Americana. Um provável time com algumas dúvidas, alguns parênteses. Rafael no gol, Rai Ramos, dupla de zaga com o Diego Costa, o Alan Franco e o Patrick Lanza do lado esquerdo. Meio de campo, Luan Gabineves, Alisson e Michel Araújo ou Marcos Paulo. E no ataque, Luciano e Juan. Esse é o provável time do São Paulo, bem alternativo. Até porque, como eu disse, foram mais de 15 horas de viagem, sem nenhum treino. E a volta é da mesma forma, porque é gol de carreira. Então o São Paulo só chega às duas e meia da manhã da madrugada de quinta-feira. Vai ter folga na quinta, já para jogar sábado contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Em uma semana, o São Paulo vai ter um único treino na sexta-feira, antes do jogo, contra a equipe do Goiás. E o Dorival Júnior ainda vê, neste momento, chance para melhoria. Chance para o São Paulo apresentar um melhor futebol e caminhar nas três competições. A gente acompanha o que ele falou. Para o início de competições, é muito pouco. Nós não temos uma vaga assegurada na Sul-Americana. A nossa passagem para a Copa do Brasil, ela teve um resultado importante, mas ainda não decidido. E que pode ser revertido. E o Campeonato Brasileiro está apenas na sua sétima rodada, se não me falha a memória. Então é muito pouco. É muito pouco. E essa equipe tem que ter ambição, com medida, de querer mais, de buscar mais, de se entregar mais, se doar mais. Mas teremos um jogo agora que será um jogo fundamental para a nossa sequência. Temos que tentar o melhor resultado possível lá dentro, para que mantenhamos, assim, acesas as possibilidades. Acreditando sempre que, de repente, possamos finalizar o mais rápido possível essa classificação. Boa. E eu já agradeço também ao Eduardo Afonso por trazer todas as informações do São Paulo. E agora a gente fala um pouquinho sobre a partida. Então, lembrando que a gente transmite também pela ESPN e no Star Plus. A gente ouviu o Dorival, o Mar e o Eugênio, falando sobre a importância até do resultado, para conseguir já ter essa parte resolvida de Sul-Americana, não ter qualquer tipo de problema. E quando sobe essa tela aqui do meu lado do Dorival, a gente vê um retrospecto, uma porcentagem de aproveitamento muito alta do Dorival em Copas, desde 2022, aí considerando também outras equipes. E a gente lembra da Sul-Americana que ele vinha fazendo com o Ceará, né? Antes de ir para o Flamengo lá. Ceará, Flamengo, São Paulo, né? Isso. Uma sequência de bons trabalhos. E eu gosto... A gente tem que pensar o seguinte. Ali também tem um pouco de análise de discurso dele, né? Aham. Eu gosto quando ele não dá a sensação de saciedade no grupo. Quando ele fala que... Não, precisamos melhorar, precisamos mais. Porque eu também acho que o São Paulo não está perto do limite. Acho que o elenco pode render mais e acho que especialmente ele acrescentou no campo, mas ele acrescentou também no ambiente. O São Paulo está mais leve com a presença dele. E no campo o time pode crescer mais. Mas me preocupa essa semana. Sim. Porque o jogo é contra um adversário frágil, mas um adversário que é líder do campeonato dele, venezuelano, e vai jogar em casa. E o São Paulo tem, além do cabelo, tem dois outros adversários, né? O adversário do final de semana em outro campeonato e o cansaço da viagem, de... É uma semana um pouco mais difícil. É, porque se a gente fala da dificuldade, né? De manter um aproveitamento de uma sequência positiva, ver se passa muito pela intensidade que a equipe consegue ou não administrar essa intensidade. E esse jogo, como o Edu trouxe, vai testar muito isso de São Paulo, né? Porque não conseguiu treinar nesse período. É isso. É isso. Quer dizer, tem... Por não treinar, vai ficar uma semana toda sem treinar, né? Praticamente. Volta ainda a folga e tal. E é importante que tenha folga. Mas isso já tira um pouco do ritmo do time, né? Vamos lembrar que, como disse ali o Edu, time alternativo. Então, isso pode ter um impacto na volta do Campeonato Brasileiro. Aí você soma todos esses problemas ainda o ambiente. Que é um ambiente completamente diferente do que o São Paulo está acostumado a fazer. Jogos aqui no Brasil, nos estádios da primeira divisão do Brasil ou do Campeonato Paulista. Ele já sabe mais ou menos como funciona. Lá, não. Nem o Porto Cabelo vai jogar em casa, né? Vai jogar no estádio do Carabobo. É onde o Carabobo normalmente manda suas partidas em Valência. Não é a cidade do Porto Cabelo porque o estádio dele é muito pequenininho. Mas tudo isso muda. É diferente. É diferente de iluminação. É diferente de gramado. É diferente... Tudo isso impacta no desempenho do time. Então, e como o Marra colocou, é uma equipe que lidera o campeonato com folga. Com folga. Apenas uma derrota. Está buscando um título, né? Então, não é qualquer tranquilidade assim, não. O São Paulo venceu. E um detalhe, né? Se não me engano, foi o último jogo do Rogério Senna. Foi, foi isso. Foi a vitória contra o Porto Cabelo. É, o Edu falou na primeira hora, exatamente. Lembrando isso. Que foi o último... Então, tá aí, pessoal. Foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Onde os comentaristas debateram aí sobre a partida de hoje entre Porto Cabelo e São Paulo. O Tricolor vai com tudo aí buscar os três pontos. Como eu falei no início do vídeo. Pode ser que o Dorival Júnior poupe aí alguns titulares. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos. E até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99. Tchau. 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 Tchau.